Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? A gente volta hoje para mais uma aula de artes. E hoje a gente vai falar sobre um artista que eu gosto muito, sou muito fã dele, tá? A gente vai continuar dentro do assunto da pop art, porque a gente vai falar um pouquinho mais específico de um artista hoje. A gente vai falar sobre o Roy Lichtenstein. Acho que é assim que fala, tá? O Roy Lichtenstein, ele é um artista pop, né? Ele foi um grande contribuinte para a arte do século XX, né? Principalmente nos anos 60, tá? Ele criou muitas obras, né? Que até mesmo na atualidade elas são bem familiares para a gente, porque é muito comum a gente ver as suas obras, né? Elas se tornaram obras muito populares, tá? Elas são famosas por suas cores, cores vivas, cores fortes, né? E por seus traços marcados, né? Ele trabalhava muito com os traços, a linhas bem marcadas. As obras dele abriram espaço junto com a de alguns outros artistas, do movimento pop, né? Pop art, para o início da idade pós-moderna, né? Na idade para a arte contemporânea, né? Então, assim, ele vai marcar historicamente, junto com alguns outros artistas pop, o início da pós-modernidade, tá? O sucesso do Lichtenstein, ele foi acompanhado, né? Porque o Lichtenstein era um artista que tinha muito foco e muita energia. Ele criou mais de 5 mil obras, mais de 5 mil pinturas. Então, assim, era um artista que realmente fez muita coisa e criou muito e disponibilizou muita coisa. Então, assim, a gente está cansado de ver obras dele, porque ele tem muita obra, né? É muito familiar justamente pela quantidade de obras que ele tem. Ele criou gravuras, desenhos, esculturas, murais, né? E até alguns objetos, algumas esculturas, né? E ele utilizava muito a sua inteligência e da sua invenção para criar essas obras. Então, foi um artista que tem muita... ele tem uma produção gigantesca, tá? O Lichtenstein começou a incorporar personagens nas suas obras. E essa é uma das características, uma das suas maiores características. O Lichtenstein fez o seguinte. Ele pegava personagens, principalmente personagens de HQ, né? De história em quadrinhos. E ele pegava esses personagens e incorporava esses personagens às obras dele. Porque ele é um artista que vai trabalhar com a temática das histórias em quadrinhos, né? Que é um dos principais temas da arte pop, tá? Ele fazia, né, arte com essas imagens e quadrinhos. Ou seja, ele montava cenários fora do contexto. Ele montava esses cenários. Ele pegava os personagens das histórias de quadrinhos, né? E transformava. Fazendo o quê? Dando novas falas, novos gestos, novas atitudes para os personagens. Assim, ele criava as suas obras, tá? Outra coisa que ele fazia era tentar imitar a impressão grosseira que os jornais usavam para reproduzir essas imagens. Então, ele pegava lá as cenas que ele tinha, né? Os quadrinhos, as tirinhas que tinha lá nos jornais, nas revistas, né? E aí, ele iria tentar reproduzir aquela impressão gráfica, né? Que tinha nesses jornais, nessas revistas, né? Então, a obra do Richardson, ela é uma obra, assim, que vai se assemelhar muito com a impressão. Então, muitas vezes a gente olha e ela nem parece que é uma pintura. Parece mais que é um desenho impresso, porque ele justamente tentava imitar essa impressão, né? Ele deixava algumas impressões até, assim, bem grosseiras, com os traços bem marcados, com as linhas bem fortes, as cores bem vivas, para tentar se assemelhar o máximo possível à impressão, tá bom? Então, ele tenta colocar tendências expressionistas e alguns elementos abstratos dentro dessa obra para fazer com que, para contribuir para que a obra ganhe cada vez mais significado, tá? Ele dizia que ele buscava, né? Que ele colocou na obra aquilo que ele julgou sendo o pior ou o mais estúpido, né? Que é a pior coisa ou a coisa mais estúpida que ele encontrou dentro do universo, né? Dentro do campo do entretenimento, né? Que justamente era o tema da pop art. Então, assim, os artistas buscavam aquelas coisas que estavam, faziam parte da cultura de massa, né? Da cultura de consumo, e aí eles transformavam isso em arte. O Liechtenstein, ele disse que ele procurou dentro dessa cultura de massa, desse campo de entretenimento, tudo que existia ali na mídia, na sociedade do período, ele tentou pegar aquilo que ele achava mais, assim, pior, mais estúpido, que as pessoas consideravam mais sem significado, né? Que as pessoas mais ignoravam, né? E aí, ele pega isso que ele julga, assim, né? E tenta melhorar isso, entendeu? Por quê? Porque a mentalidade era que aquelas coisas, que a cultura de massa, que a indústria do entretenimento, eles acreditavam, né? As pessoas diziam que aquilo não era arte. A intenção dos artistas e do movimento pop art é dizer que não, que aquilo é arte também, que aquilo também é válido, né? E ela, ao mesmo tempo, criticar, mas ela faz uso dessa cultura e quer que essa cultura esteja em todos os lugares e seja acessível para todas as pessoas. Então, ele vai buscar justamente esses elementos para transformar em arte. Então, ele pega isso que ele considera pior, que ele considera estúpido, que ele considera que as pessoas não dão atenção nenhuma, que são esses quadrinhos, que são essas tirinhas que existem no jornal, e aí ele vai tentar melhorar e transformar tudo isso em arte, tá? Ele é um artista plástico norte-americano, né? E aí, o Lichtenstein vai tentar empregar nas telas a técnica pontilhista, que é bem semelhante ao que a gente estudou lá no pós-impressionismo, lembra? Onde o artista trabalhava com pontilhismo, né? O Lichtenstein vai trabalhar com uma técnica que é parecida com aquela, que é os pontos de Bendei, tá? Os pontos de Bendei eram pontos que eram um pouquinho, assim, eles parecem com pontilhismo, mas eles são um pouquinho maiores, tá? E era uma coisa, assim, que existia muito na impressão gráfica. Era muito comum dentro da impressão gráfica, a impressão, ela ser meio borrada, não ter tanta qualidade, assim, né? Como quando a gente pega um desenho lá no aplicativo, por exemplo, no Paint. A gente, quando a gente aproxima bastante esse desenho, a gente vê que a gente consegue ver como se fossem uns quadradinhos, os uns pontinhos, né? A gente chama de... Ou na própria televisão, se você aproxima muito também. A gente chama aquilo de pixels, né? Que são pontos, não são... A imagem a gente olha de longe e aí ela parece toda limpa, linda. Mas quando você aproxima muito, a gente consegue ver as cores, né? Ela toda fragmentada. Então, assim, essa técnica de fragmentar, de trabalhar com ponto, era bem comum a gente acabar vendo ela nos quadrinhos, nas imagens impressas. O Roy Lichesky vai tentar imitar isso. Então, a gente vai conseguir ver esses pontinhos que eram chamados os pontos de B&D. Além de utilizar, né, esses pontos de B&D que eram comuns nas impressões gráficas, ele também utilizava cores vivas e contornos bem marcados para imitar a impressão gráfica. Os pontos de B&D, né, ou a retícula de B&D, é um nome conhecido que recebeu esse nome, né? Esses pontos receberam, por causa, para homenagear ao ilustrador e gráfico Benjamin Day. Ele observou isso, que quando você aproximava, se tornavam pontos as cores, tá? E aí ele cria essa técnica dos pontos de B&D, a qual o Roy Lichesky faz uso muito frequentemente, tá? A gente vai ver alguns exemplos, né, aqui do Roy Lichesky, tem algumas obras dele. E aí a gente vai ver que... Eu vou sair um pouquinho, tá, para vocês, para focar mais ali nas imatins. A gente vê aqui nas obras dele, a gente consegue ver, olha como as linhas, né, como os contornos são bem grossos e bem nítidos, tá? A gente consegue ver que os pontinhos, a gente pode ver que os pontinhos, eles não são tão pequenininhos e tão próximos como os pontinhos do pontilismo, né? Da técnica do pontilismo, lá do pós-impressionismo. Porque lá a gente tinha a intenção de fazer pontinhos pequenininhos e bem próximos. E aí, quando se olha o desenho, a gente nem percebe que é um ponto. Esse era o objetivo principal. Aqui não. Aqui fazem-se pontos um pouquinho maiores e fazê-los mais afastados um pouquinho para eles ficarem nítidos e saber que é um ponto, né? E as cores fortes, as cores dos quadrinhos, os balões, né? Muito comum balão, anomatopeia, que são coisas que existem dentro dos quadrinhos, tá? Aqui o outro. Aqui a gente consegue ver bem os pontos, né? É bem nítidos os pontos, além das outras características. Aqui também. A gente pode ver que as obras realmente não parecem pinturas. Elas parecem que foram impressas. Porque ele tenta imitar a impressão. Aqui. E são obras que a gente é muito simples, a gente vê em vários lugares, vê na internet. São obras bem acessíveis, né? Personagens conhecidos, né? Que a gente já viu. E é isso. Essa foi a nossa aula, né? Sobre o rói lichinstein. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima.